Know me forever! Know me forever! Chegou ao final a novela que não deveria nem ter começado, Apocalipse. Cara, que final absurdo foi aquele. Como diz a Lady Murphy, se algo pode dar errado, acredite, vai dar errado. Não adianta montar na cela do cavalo se você está vendo que ela está afogada. Você não vai chegar ao seu destino, você vai cair no meio do caminho. Em outras palavras, você se lembra do vídeo que eu fiz sobre o final da novela Rico e Lázaro e o início da novela Apocalipse? Eu apontei pequenos erros e esses erros se concretizaram ao longo da jornada da novela. Aquela divisão de núcleo não ia dar certo numa novela que tem uma trama tão envolvente assim. Eles tentaram amarrar os personagens, mas os personagens não se aproximavam. E ainda assim ficou núcleos soltos. Mesmo que dentro do mesmo universo, eles não pareciam não viver a mesma história. Entendeu? Não dava certo. Cara, sem contar, eu não sei se você sabe, mas foram abreviados mais de 100 capítulos da novela devido a baixa audiência. E claro, logo no início, a novela, por mais que ela tenha uma mensagem cristã, logo no início, ela já começou ofendendo diretamente várias religiões ali. Tanto os judeus quanto os católicos. Quando disse que o anticristo vai vir do catolicismo. Só porque a Bíblia diz que ele vai ter uma liderança como um faraó. Uma liderança política, uma liderança militar e uma liderança religiosa. Então colocou ele ali dentro da igreja católica. Aquilo ali, e aquela manifestação da mãe dele. Bicho, cara, totalmente perdido. Totalmente perdido. Mas tudo bem. Passou-se. Seguiu. Veio o quê? Sérgio Maroni. Cara, o que foi aquilo? Soldado universal, é? Van Damme fazendo soldado universal. Não deu pra entender nada. O cara parecia um ciborgue tarado, querendo seduzir todas as pessoas que falavam com ele. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que falar com o fulano. Temos que matar esse clano. E aí ele matava usando a tecnologia. Cara, eu confesso que eu não entendi direito. Aonde que eles tiveram aquela ideia? Será que isso veio devido às divergências da filha do Edir Macedo ficar interferindo na história? Porque a diretora foi a mesma da novela Os Dez Mandamentos. E, no entanto, não teve o mesmo êxito. Ficou pontas soltas, roteiros soltos. Ficou um negócio totalmente perdido. Desde o início, já apontava para algo que não ia cativar. As novelas da Record, elas tendem a ter essa falha. Os diálogos são muito fracos. O roteiro, na maioria das vezes, é muito fraco. E os personagens não conseguem cativar o público. Não adianta tentar imitar as novelas da Rede Globo. Colocar núcleos em cada ponta, núcleos que não conversam entre si. Que não tem personagens que cruzam, que fazem a ponte, que ligam, que costuram a história. Não adianta fazer isso. Isso é um formato global de novela. O SBT, quando coloca uma novela, quando vai produzir uma novela, normalmente, o que ele faz? Pega as novelas mexicanas. Que tem uma história onde todos os personagens fazem parte da mesma trama. É aí que foi nisso que a novela Os Dez Mudamentos teve sucesso. Não foi repetido o mesmo na novela de Josué. Não foi porque quando iam para os castelos lá, os reios, haviam núcleos e tramas individuais separadas. Quiseram fazer uma coisa meio Game of Thrones. E nessa novela Apocalipse, parece que eles quiseram aproximar o anticristo do personagem Lucifer, de um seriado da Netflix. Cara, totalmente bizarro. Totalmente. A própria interpretação do Sérgio Maroni poderia ter se baseado em Hannibal, ou em outro psicopata, ou até mesmo em Hitler, ou até mesmo em Napoleão, poderia ter se baseado em alguém mais imponente, em alguém mais enérgico, em alguém com a presença mais influente do que aquele cara que quer te seduzir, mas, no entanto, não tem muitos gestos, não consegue se mexer direito. Parece que, cara, eu nunca vi algo daquilo. Péssimo. Péssimo. E o herói, um cara que reencarnou da outra novela. Ele morreu, foi o rico, morreu, foi para o inferno, aí reencarnou ali na novela, agora ele vai pagar os seus pecados, vai resolver, porque só a reencarnação explica isso numa trama. não dá certo colocar um mesmo ator que acabou de sair de uma novela na novela seguinte. Vai dar errado, vai dar problema, não houve o corte ainda, o público não desassociou a imagem do ator, do personagem anterior. Ele fica, consequentemente, com a sua imagem desgastada, sua imagem cansada, e acaba não vendendo o personagem, acaba não vendendo a trama. E isso compromete diretamente com o resultado da história. Será que eu tenho que explicar tudo aqui, cara? Cara, no filme O Ladrão da Noite, um ladrão da noite que conta o apocalipse, tem uma trama que não consegue fazer você desgrudar da tela até você ver o final. E a morte das pessoas é por guilhotina, não é nem por tiro, é por guilhotina. Algo assim assustador. Mas ele não, ele tem uma espada. Ele tem uma espada, e aí ele vai cortar a cabeça de cristão com cristão com a espada. E na hora que ele vai cortar a cabeça, Jesus surge no céu, e daqui a pouco já dá um corte, o cara já está no chão assim. É só isso. Já está no chão, aí sai o trem dele, o diabo flamenguista. Você percebe, é vermelho e preto. Até aquele diabo da punk, a levada da breca, dá mais medo do que esse diabo aí. Qual foi a proposta deles? Não houve um confronto? Está certo, talvez não tinham efeitos especiais suficientes para haver uma batalha do apocalipse, mas pudesse haver então uma batalha de diálogos entre Satanás e Jesus. Seria muito interessante essa proposta. Mas quem é que iria escrever um diálogo tão forte e envolvente para esses dois personagens, não é mesmo? E quem é Jesus? Quem é Jesus? O Lázaro. Claro, quer dizer que o cara morre, entendeu? O cara morre, e de Lázaro, o mendigo, na novela, vai ao céu, mostra o cara entrando no céu, e agora, não, é sério isso? Aí vocês, quando vem Jesus, Jesus é o mesmo Lázaro que morreu e foi para o céu, quer dizer que o cara foi tão Lázaro lá, ele foi tão Lázaro que ele foi promovido, é isso? O galardão dele foi tão grande que ele foi promovido a Jesus Cristo. De onde vocês tiraram isso, cara? Entendeu? A imagem do cara ainda está associada. Você fica imaginando que vai ter raios, trovão, nuvem, e o julgamento vai ser algo assim tremendo, que você não sabe se de repente a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que estão cheios de anjos de Deus e os animaizinhos subindo de dois em dois. Mas em vez disso, não, filas, separadamente, todo mundo indo ali querendo justificar algo, algo muito rápido e de repente já estamos no céu. Aí já sobe a câmera e estamos no céu. Vale lembrar o seguinte, alguém tem que ir lá na Record, alguém tem que ir lá no Bispo Macedo e explicar para ele que quando a Bíblia diz alvos como a neve, está falando da roupa, tá? Da roupa, não está falando da cor de pele, não. Um céu de gente branca. só tinha branco no céu, tinha um ou dois negros ali para não dizerem muita coisa. Lá no fundo, lá no final. E aí termina com o cara vindo para a câmera e combatir o bom combate. E você? Não. Eu pensei que o cara ia vir e dizer combati o bom combate, eu sou a Universal. Só faltou falar isso, mais nada. olha, e aí, eu não sei você, cara, mas eu não perco meu tempo assistindo isso. Fui assistir aqui o final, como assisti o início, porque eu precisava ver como é que foi o julgamento. Porque estava muita gente comentando que ia ver o julgamento, e nossa, a novela, o final de Apocalipse, foi um fracasso, mas o final eles prometem se redimir. Não foi dessa vez, cara. Uma novela que tinha tudo para dar certo. Você pega o filme Apocalipse de João, o filme é maravilhoso. Você pega o filme Um Ladrão na Noite, que é uma série de filmes, os dois primeiros são maravilhosos. Você fica preso do início ao fim. E com um orçamento baixíssimo, muito melhor do que toda essa novela. você pega diversos filmes, até mesmo deixados para trás, que tem várias coisas que eu discordo, mas conseguem te segurar. Ele consegue prender sua atenção. Já a novela que tinha tudo para acontecer, que a ideia é boa, a ideia é criativa, eles deixam passar. Pecam. E, cara, perderam uma grande oportunidade. Porque não vai haver outra chance de fazer uma novela sobre Apocalipse. quando que teremos outra chance. Em vez disso, eles pegam uma trama, o roteiro solto, a filha mimada do Edir Macedo fica opinando toda hora. Não foi dessa vez, infelizmente. Mas, para vocês que gostam, vem aí, Lia, a mulher de Jacó. E já cometendo heresias. Porque a mulher já passa no comercial, no trailer da novela, dizendo, quando eu me amei, Jacó me amou também. Jacó nunca amou Lia. Jacó honrou Lia. Jacó morreu depois da morte de sua esposa, a Raquel, mas ele jurando amor eterno a ela, dizendo o quanto amava. Cara, de onde esses caras tiram essas heresias? De onde esses caras tiram essas incongruências? De onde eles conseguem fazer um roteiro todo perdido? e não conseguem assim se aproximar com o público. Pelo menos eu vi que os atores não são os mesmos dessa novela agora que acabou. Para você que gosta, dentre as opções que há, tá aí. Mas eu ainda prefiro o meu DVDzinho pirata. Rapaz pela espada. Tchê! 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 Abertura